Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tony Stark? Não, não é o Tony Stark, esses moleque é foda, viram uma foto minha lá e começaram a zoar no Facebook, é, deixa eu ver, vocês estão muito zoeiros, vocês estão muito zoeiros, aqui quem fala é o Bruno, bem-vindos a mais um vídeo. E eu falei da cabana, da casa na árvore, né, só que eu não tinha visto o que tinha pra cá, ó, tinha aqui, pá, aí vinha pra cá, tinha a casa na árvore, então é isso aí, vamos montar aqui rapidinho, a gente vai mostrar pra vocês aqui, e aí bichinho, sai daí, Tony Stark, deixa, vocês vão ver, esse cara é zoeiro, né, tá bom. Na escola tinha um muito cara zoeiro, mas os caras eram tudo junto, só zoava tudo junto, não zoava sozinho não. Aí os caras vão me perguntar, ah Bruno, por que que você não faz... Achei que tinha um gato, por que que você não faz vídeo, com o Facecam, vou falar, porque eu não tenho, e também não ia fazer. Eles querem me ver aqui, né, com uma cara de medo. Nesse jogo aqui nem tanto, eu não estou falando em outros jogos, tipo, Outlast, Outlast é embaçado, né, Outlast. Outlast parece até um nome, sei lá, tipo, tem uma loja ali fazendo um Outlast. Que jogo tem mais de terror lá? Amnésia? Eita, Amnésia não, Amnésia não, cara. Não faz eu jogar Amnésia não, deixa esses jogos pra lá, vamos jogar esses jogos aqui, legais, divertidos. Vamos jogar um Battlefield, vamos jogar um Battlefield 20, um Battlefield 10. Mas não joga Outlast não, Outlast, olha o nome que eu estou falando. Ué, bugou? Olá, gatinho, foi mal, hein. Ai, vai cair em cima de mim. Esse joguinho aqui tá bem bacana, tá bem legal. Ah, eu via muito esses negócios de, de casa, para de bugar, de casa na árvore em filme americano, né. Só que aqui no Brasil não ia dar muito certo não. Porque onde você vai achar uma árvore aqui, né. Aqui só tem asfalto e é isso aí. E tem uns bichos aqui. Ah, meu Deus, esses bichos ficam de saco, cara. Sai fora. Ai, meu Deus. Eu vou me esconder aqui. Sai daqui, vaza daqui. Vai. Bate embora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a cara dele. Ah, se lascou. Deu as costas. Bate em mim e dá as costas. Pediu pra morrer. Sai, 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 sai. Sai daqui, ô, branquela. Albina. Ah, você vai ficar batendo aí, igual um besta. Bate aí. Toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Cuidado, cuidado. Toma. Ai, ai, ai. E aí, cara. A porta é aqui atrás, viu? Ih, ele me bugou. Filha da mãe. E aí, tem mais? Bora, vem. Vem cá. Vem. Vem. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui me bugando. Tem um aqui me bugando, safado. Ah, lá, 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 lá. Tão puxando o bicho, cara. Ai, que safado. Eu não sabia disso, não. Sai daqui. O bicho ressuscitou, brother. Que negócio estranho. O cara puxou o bicho de volta. Nossa, velho. Agora eu fiquei assustado. Índia, seus cabelos. Nos ombros caídos. Deita. Isso aqui não é índia, não. Eu ia cantar a música da Índia, mas não vou mais... Ah, cara, aqui. Vixe, vixe. Chegou a gangue. O outro ali tá pegando fogo. Sai, 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 sai. Que isso, meu? Ela juntou um monte aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não quero nada com vocês, não. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Isso mesmo, tô mandando. Vai embora. Vai embora. É, sério mesmo que vocês ficaram com medo da tartaruguinha? Ficaram com medo da tartaruguinha, cara. Pô, será que eles ficaram com medo mesmo da tartaruga, bicho? Isso aqui eu posso comer, né? É, posso, 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 posso. Ah, não, não, essa não. Não, cara. Então vem, então vem. Quero ver. Vem cá, vem, 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 vem. Vem. Tá, segura aí. Trouxa. Fica aí, fica aí, fica aí. Não corre não, corre não, corre não. Corre não, corre não, corre não. Opa. De repente cresceu o cabelo aqui. O que aconteceu? Eu, hein? Que doideira, meu. É isso aí. Agora só falta uma tora. Pra isso aqui ficar pronto. Beleza. A galera, é o seguinte, ó. Galera, é o seguinte, ó. Enquanto você come um lagartinho, normalmente, né? Ali, consequentemente, vai aumentando o colete na barrinha amarela. Aí também adiciona esses negócios aqui na mão. Legal, né? Ó lá. Fica legalzinho. Fica bacana. Ó lá. Será que fica no corpo inteiro? Não sei, hein? Isso aqui eu não sabia. Agora que eu percebi. Também não tenho nem tempo direito de ver aqui as atualizações do negócio. Tem que fazer gameplay de um, gameplay do outro. Não dá tempo de ver. Renalizar, postar o vídeo pra ver se tá bom. Alguns vídeos ainda saiam com alguma falinha. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. Um, dois, três e... Vamos subir lá, bora. E aí? Achei que tava bugado. Ah, beleza, hein? Legal, 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 legal. Será que os bichos vêm aqui, né? A visão aqui é boa, hein? Legal, eu gostei. O que que tá faltando aqui? Uma caminha. Um fogão. Uma geladeira. O que mais? Acho que é só isso, né? Ah, e o banheiro, né? O vaso sanitário. O que de sobrevivência? Só que não tem. Imagina quando esse jogo sair na versão completa, hein? Opa! Dá uma caidinha aí. Olha, olha lá. Diminuiu o colete e, consequentemente, tirou o colete da mão aqui, ó. Ou a pele do lagarto, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. É, esse cenário aqui tá interessante, hein? Olha. Tem uma teia de aranha ali. O que que tem aqui? Tem uma aranha gigante, hein? Era só que faltava. Olha a lua. A lua tá bonita, cara. Tá bonita. Tá bem chique. Vou jantar ali a luz de vielas. Aí, você vendo aqui de cima, é outra coisa, né, velho? Legal pra caramba. Ai, ai. Acho que eu vou construir um foguete. Hã? Não? Será que dá? Seria bom, né? Seria bom achar pálvora aqui também. Construir uma, sei lá, uma bomba. Ou coisas do tipo. Que dê pra fazer, né, com pálvora. Bastante coisa dá pra fazer com pálvora. Mas aí extrairia da onde a pálvora, né? Por enquanto não tem recurso aqui pra isso. Aqui você acha a arminha pronta já. Aí não tem graça. É. Escuridão aqui no jogo é tenso, hein? Escuro demais, 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 demais. É que eu tô deixando aqui mais claro aqui pra vocês verem, né, o que que tá acontecendo. Se não, vocês não vão entender nada. Ah, aqui é a pedra. Beleza. Aqui eu tenho que colocar não sei o que. O que 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 que... Opa! Ah, é? Você tá aí? E aí, veio fazer uma visita pra mim hoje? Que isso, velho? É a mulher barbuda? Ah, lá, lá, lá. É a mulher barbuda, não é? Deu a impressão que era a mulher barbuda. Sai daqui, vai. Rá pra fora. Quero mais você aqui, não. Ah, pra lá, ô. Nossa, tá br... Que isso, velho? Tá brilhando aqui. A mulher cuspiu diamante. Que negócio estranho, que negócio doido. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. A minha porta está bugada. Depois eu coloco ela lá no lugar de novo. É, pra quem não viu ainda, as armadilhas aqui. As armadilhas agora dá pra você resetar, né? Fica mais fácil. Porque senão... Aí ativa a armadilha, aí fica aí. Desativar, não dá mais pra ativar. Aí fica chato, né? Será que eu... Será que me pega aqui na armadilha? Não, me pega. Entendeu? Desativou. Pera aí. Deixa eu ligar a luz aqui. Senão vocês não vão ver. Ativou. Pá. Aí depois só... Entendeu? Aí sim. Valeu, galera. Fui. E até o próximo, hein? Seus moleques zoeiros. Hum.